Salve cachorro! Esse é o Matheus e esse é o BelgasTV E galera é o seguinte, mano Saiu a atualização semana passada do Clash Royale E teve uma coisa que mudou no jogo E acho que ninguém viu, só a gente viu aqui até agora A gente vai tá mostrando pra vocês Que as ofertas das arenas, né Matheus? Não, primeiro teve aquela oferta lá da Guerra de Clã Que tinha os bauzinhos que nós comprou aqui Que saiu, que saiu já E é o que aconteceu, hoje apareceu pra mim As novas ofertas das arenas do Clash Royale Que não tinha antes, geralmente as ofertas Parece que agora vai, tipo, antes tinha uma oferta pra cada arena Lembra? Agora tem duas parece Porque já apareceu antigamente, você já comprou e agora apareceu de novo Então, apareceu, eu posso comprar de novo Antigamente nas ofertas, né Matheus? Tinha, tipo, da Arena Lendária Era baú lendário, 100 mil de ouro E 1.200 gemas, agora trocou o bagulho Não tem mais isso, tá tendo outra oferta Então não tem duas, aquela lá saiu e agora é essa Será que saiu? Eu não sei, porque a gente já comprou A gente não tem como saber também Eu acho que saiu, comenta aí se você consegue Eu acho que tem duas agora, Mancinho Tá bom, vamos ver, a gente não viu nenhuma das velhas Eu sei, a gente não viu porque a gente já comprou Ah, é verdade, né? É, por isso que eu tô falando Comenta aí lá embaixo, se ainda tem as antigas ou não Então antes de comprar aqui a oferta Se você curte o canal, já deixa o like porque ajuda demais Ajuda demais, sim, é de graça E se inscreve também, porque chegando a 700 mil A gente vai raspar o nosso cabelinho agora E vou falar que tá faltando um pouco, hein 30 mil já vai raspar o seu cabelinho, hein, meu Então se inscreve, chama a galera pra se inscrever Que a gente já tá na reta final E agora, mano, bora comprar essa oferta nova aí Que eu vou comprar todas as ofertas Vou comprar duas vezes, meu, você é louco Aqui, galera, siga, como do Eletro Vale Eu já tinha comprado uma vez E agora apareceu de novo Essa aí não tem gema Sim, não tem gema, olha É 50 mil de ouro apenas E o baú do Renan Daro por R$32,90 Eu vou comprar porque só o preço do baú aqui, ó R$2.500 gemas, né, Matheus? E aqui, ó, R$32.000 R$32.000, R$90.000 É R$2.000, então vale a pena Podia vir mais gemas também pro desafio, né? É, podia vir, mas não vem Então vamos comprar aqui, ó Tá aparecendo os dados aqui Enquanto eu confirmo aqui Tá processando a compra aqui, galera Já tá efetuado o pagamento Só falta confirmar Aqui, ó, concluído, moleque Então vamos pegar aqui essa ofertinha R$32,00 é o baúzinho Pá, bacana E a antiga do Eletro Vale Não era isso Era o baú lendário, né, Matheus? Sim, era o baú lendário Sem vinho de ouro, não era? Era sem vinho de ouro, era Ô, louco, agora eu vou pegar o quê? Mosqueteiro ou Mega Servo? Agora eu fiquei na dúvida Eu gosto de Mega Servo Pega Servo, bacana, sim, sim Agora eu vou pegar o quê? Fuguetão, fuguetão, fuguetão Torre Inferno não dá, né, meu parça? Agora tanto faz Tá tudo cheio Eu vou pegar o esqueletinho só de zoeira Aqui, obviamente, eu vou pegar o caçador Porque gelo de quem merece E vai vir lendário Não tem barrigo com esse esqueleto Agora vamos ver Barril, barril, barrilzinho Nossa, mentira, velho Tá faltando muito pouco agora Faltou 21 só Aí sim, barril full é top, mano E a lendária aqui, ó Lendária Mega Cavaleiro Não, eu ia falar Mega Cavaleiro Mas arqueiro mágico Ou... Aí, ó, já vamos no arqueiro mágico Porque tá ligado, né, mano? Barrigo de gelo, falta muito ainda Falta muito Aqui, ó, balzinho top 32 conto, valeu a pena Ainda vem 50 mil de ouro ainda E tinha que vir em gema também, velho Tinha que vir Podia vir umas 1.200 Vem o fogo aí nesse pedro Sempre que é mais Sempre que é mais Sempre que é mais, né, mansinho? Nunca tá com o seu buchinho cheio aí, né, ô? Que buchinho cheio, meu? Nunca tá com o seu buchinho cheio aí Ai, ai Vambora aqui, vai, vambora Aqui, ó Vou colocar esse deck aqui mesmo Tá bom, né, mansinho? Vambora Vai, abre logo Vambora Eita, foi Moleque Mentira No de prata Caraca, velho No de prata, mano Mostra pra galera aí Tá gravando aqui Se liga, mano Caraca, velho No de prata Mano É isso, velho Vale seu like Se não deixou o like Vale o like agora É um vivaço, velho Eu só ia abrir pra começar a partida No multiplayer e ver o lendário, mano Não tô acreditando Mano, no de prata Da coroa até que vem bastante Caraca, no de prata Mano, eu acho que é a segunda lendária Que eu ganhei no balde prata Só que, ó Se liga, mano Caraca, velho Galera, já tô postando uma partida aqui, mano Tô sem acreditar até agora Que veio no balde prata, velho Eu tava abrindo aqui Só pra começar a partida E começar a jogar aqui com vocês E veio no balde prata, mancinho Caraca, velho Isso aí foi uma surpresa, né, velho Mano, nunca veio no balde prata Nunca veio ao vivo ainda Nós gravando, velho É mais fácil vir, lendário É no balde madeira Do que no de prata Você é louco, velho O de prata é o mais raro que vem É o mais raro, mano Você é louco, tiozão É, porque eu gastei dinheiro no jogo O Supercell me recompensou, mancinho Entendeu? Caraca, essa Eita Agora deu ruim, hein Agora ferrou, hein, cachoeira Você é louco, mano Ainda deu dois hits ainda Essa mini peca Essa mini peca fedida Mini peca fedida O que ferrou em usar a pi Nossa, o cara tem que usar a pi e tronco Sai louco, meu parça É, então Tá difícil o bagulho, tiozão Tá com a horda na cara dele Tá com a horda assim Tá achando que o bagulho é assim, né, meu parça Vou tacar um tronkers aqui Espera chegar mais perto aqui Só pra dar aquele romano pra trás Ó, o romano pra trás Você tinha que tacar pra empurrar pra trás Não pro lado Aí pronto Aí tomou dois Aí tomou dois, verdade, né, mancinho Esse moleque dá muito mancinho hoje Calma, calma, mano Veio lendário, velho Tomou feliz Se eu perder a partida Eu continuo contente ainda Mano, só o de prata, velho Tacou o pecão atrás do cara, velho O cara é burro, então O cara é muito mancinho, velho O cara é burro, então Vou ter que tacar isso aqui Beleza, beleza Vai, vamos Se der mais um hitzinho Ah, beleza Gastou o zap ainda Gastou tudo O Ragnar, meu Eu acho que, mano Esse cara tá meio brilhado Quem tá com a peca de trás, velho O cara tá espertão, meu O cara tá espertão Quer ver quem vai tacar o mago Vai botar uma na minha cara Não, até ele tacar o mago Você já limpou Tacou, tacou Vamos ver se eu já limpo Limpou, mancinho Já fez a limpa Ah, não Ainda vai dar um catuquinho Catuca Agora tacou alguma coisa aí Pra no corredor Corredor aqui que ele não vai ter pro peca Ele vai tacar mini peca Ele não vai ter pro peca Nossa, mini peca com peca Não é estranho Então, isso que eu falei Não, não hit Não hit Tá valendo Tá na vantagem já Tá na vantagem total Fiz o seguinte aqui, ó Errou Errou seu tronquinho, seu mansinho Deu até dó do cara agora Nesse tronco aí Se deu mal, meu parceiro Esse tronco aí Achando que vai ser o pesadão Que eu vou tacar uma gangue, tá ligado Já era, meu parça Já era Essa torre já era pra você, velho Vai ter que pegar esse dobro de elixir E fazer milagre Na moral, o cara achou Peca é forte Peca é forte Mini peca é forte É forte também Príncipe é forte É forte Aí eu coloco o mago pra dar aquele dano em área Pra segurar E já era Monto o combo Esse é o deck do cara, tá ligado Então, vambora aqui Força pra ele não conseguir fazer combo Sim, se ele fizer o completo Aí se ele mandar um completo pra nós Deu ruim, então, né Vamos fazer o seguinte Se ele tacar peca é um príncipe Mago, você não segura Então, dá, sim Aí não dá Porque meu deck é tudo dano em área Então, até poderia funcionar Só que no estilo de breia No estilo cachorro, né É, então Ia funcionar pro cara Como ele tem que defender o corredor, então Aí, ó Taca o corredor aqui Eita Achei que ia funcionar, tá ligado Ia levar, entendeu Não, mas vai levar Os servinhos tão levando Mas como assim, ó Levou Tá suave Tá sucesso Lendária zona Oferta nova Só felicidade no vídeo de hoje, meu Vai, taca aí Boa Vambora Segura Agora puxa Segura Faz o puxa, puxa Faz o puxa Segura Segura Taca a horda na cara dele Taca a horda Não, pode bater Não vai bater Não vai bater Boa Boa Já tá com o corredor aí Só pra forçar Só pra zoar Vambora É, só pra fazer aquela zoeira Vambora Eita Eita, puxou errado Ela tá fazendo Não vai ganhar nada a ver Eu solto um zapinho aqui Mas nem vai levar a torre Mas ele não vai levar a minha E eu vou ganhar, moleque Quase Quase que deu, moleque Beleza, galera Achei outra partida aqui Contra o Noabate Do clã New Era Será que é BR? Não sei, né Você vai abater ele, mansinho Eu vou abater? Nossa, Noabate Você vai abater ele Eu vou abater todo mundo aqui Vai ser abatido Vai ser derrubado Eita, tá com o mosqueteiro Então já vamos de combo aqui Vai, vamos de combo, moleque Eu acho que é deck de gigante, velho Vamos ver Minipeca É, deve ser deck de gigante Vai congelar tudo, ó Ó, congelou Eu vi, eu vi, mansinho Essa foi a intenção Essa foi a intenção Você nem sabia o que ia acontecer, meu Essa foi a intenção Vem de loucão, não Que você nem sabia o que ia acontecer, parça Vai, vamos lá Ataca o Goblin Lanceiro aqui Pra defender Lança, lança Eita, eita É, não foi tão... É, tá, segurou 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 Top não tá Segurou Agora tá top, é moleque Vamos tacar aqui o Morteirinho No estilo porquerinho Ele vai tacar o gigante Certeza, vai tacar o gigante Vai, tacou Vai, vai, agora Beleza Agora a gente tá um pouco complicado Porque ele vai... É, mosqueteira Isso que eu ia falar Se fosse o maguinho atrás Aí pelo menos uma mosqueteira Calma O bom é que o Morteirinho pegou a mosqueteira Vamos tacar aqui a horda Agora vai, agora vai E o tronquinho aqui Porque vai matar a mosqueteira Matou, nossa Derrubou mesmo, mansinho E a gente tem zap E vamos de corredor já Corredor e vai de combo já E vamos de espírito e de gel também Boa, boa Ele vai ter que gastar o zap ali, ó Gasta Não gastou Não gastou Já era parceiro Eita, gastou Agora gastou Mas a gente deu dano lá Tá tranquilo Quase que deu dois hits o corredor ainda Então continua Quando você tá na vantagem de ele Tem que ficar forçando o Morteirinho Pra ele tacar o gigante Fazer o bagulho errado Não imudibriar a cara dele E ganhar de todo mundo Ia bater, ia bater, ia bater, moleque Nossa, eu ia bater Meu nome é mansinho Ia bater, moleque Aqui, beleza O Morteirinho aqui de novo Agora tá com a tela bugada, mansinho Não acredito que o mansinho fez isso, velho E o cara tá no grau lá fora Não acredito que você fez isso, mansinho Você foi muito burro O cara nem tacou nada Porque a gente tá ligado aí, ó É, eu sei Só você vai perder por causa disso, mansinho Você é muito burro, mansinho Poxa, ele parou de jogar? Eita Parou? Parou Ele desistiu? Não sei, eu vou tacar o combo aqui, então Abatedor, desistiu? Ah, abatedor vai ser abatido Desistiu, eu acho, né Vou colocar a internet dele, né Não sei Porque depois do Morteirinho aqui Assim, ó Mano, comigo nunca acontece isso O mansinho erra o bagulho E é recompensado porque o cara Para de dar grau na rua, seu motoqueiro Vai, já era, mansinho Caraca, velho Mancinho só é recompensado Vou até deixar o mansinho jogar a próxima, velho Porque essa aí não contou O cara erra, faz uma porqueira Que seria pra perder o jogo E ganha o jogo Na moral, velho Isso aqui eu pensei Será que caiu a internet? Ele vazou Porque, tipo Eu fiz uma jogada ali, dá uma vantagem Não sei também, Barça Só sei que vai Vai, vamos puxar outra aqui Puxou, puxou Puxou O Angel do Clube Chinês O Angel Chinês Mano, eu não entendi o que aconteceu Eu não entendi realmente Opa, opa Só tronquinho aqui, parça Opa, só tronquinho aqui E agora vem o lanceiro Para dar o catuque E agora, e agora? Agora a gente vem aqui Com o espiritinho Catuca, catuca E morteirinho Catuca, catuca Será que vai? É, tronquinho Tronqueiros E agora? E agora? Foi mal pra nós, mansinho E agora, mansinho Olha, ordinha de servos Tá, ele gastou muito Ele tira aqui A gente vai dar dois catuques? Vai dar, vai dar Beleza, dois catuquinhos aqui Tamo tranquilo Tamo tranquilão aqui no bagulho Vai, bora, bora, bora Eita, eita Tamo de tronquinho Agora, agora Vai, segura Tranquilo, tranquilo Segura É deck log bait, né, mansinho É deck log bait Eu nem vi É full o bagulho dele? O quê? O barril não é full Não é full O nosso zap mata É, onde é? Então vamos lá Já vamos carregar a lixera aqui Vamos de corredor com gang Corredor com gang Porque acho que não tem o tronco na mão ainda Boa, boa, boa Vai, não tem a tronco Segura Nossa, o cara errou Torre do inferno Igual uma jamanta, meu Já era, tomou três hits na torre Já era Ainda perdeu o torre do inferno Perdeu o gang Perdeu tudo, meu parceiro O cara tá muito mansinho, velho Só tomando na boca Vai, vai Só vai tomar mais Só toma, só toma Princesinha O cara tá muito mansinho E a temporada acaba, galera É no domingo já Então vamos subir vários troféus, né, mansinho Vamos lá, vamos lá Taca o morteio aqui, ó Isso, pode gastar o tronco mesmo E se ele tacar a horda dele Eu vou zapiar Eu vou zapiar com o espírito que ali, ó Sim, sim, sim Vamos ver Taca, taca, taca Vai, 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 vai Taca Nossa, nossa Essa aqui não pegou todos Só faltou um ronado Ah, não é Isso é louco, jogada de pro player Agora não tem nada pra segurar, né, mansinho E segura de boas, meu Agora, é, beleza Tomou um hitzinho de cada aqui Nós defendeu Aí a gente tacou o tronco aí Pra fazer o arrastão É beleza, tá de boa Aí ele tacou o tronco Agora eu quero ver ele defender do outro lado Não vai defender, não vai defender Aqui, ó Cadê teu tronco agora, mansinho Cadê, cadê, cadê Vamos aqui, espiritinho Vai, vai, vai Eita Taca o tronco Taca o balunceiro aqui Isso, boa, boa Agora taca lá Vai, taca, vai, taca Isso, e vai, taca E aqui no meio Isso, moleque Pra pegar pro inferno Só no combão Só no combão Vai, lança o combo Será que ele desistiu? Não, não desistiu Não, não desistiu ainda não Isso aqui já era pra ele Se desistir, se não desistir Nós vai abater do mesmo jeito Vai, taca aqui o tronquinho Eita, ok Aqui os lapizinhos mata E pronto Então, tranquilo Aqui, ó Tranquilão, pá Já era Todo mundo que vai tacar o mineiro, mansinho Calma, mano A gente tá com a torre do rei dele Quatro levada Aí, ó Tá com a minerite, ouviu Tá com a minerite Passa Ah, tem espírito Tem espírito A vontade, parceiro Nossa, parça Aqui, ó Abate, três coroas Abate, três coroas Vai, vai, vai Não tem como Abate, abate Na verdade, não tem como Na verdade, não tem como Na verdade, não tem Já toma, né, cara Aí, mansinho Ganhei vários troféus pro seu aqui Duas partidas, meu A primeira não conta Tá me devendo uma carta lendária Conta assim, eu ganho, hein Tá devendo uma carta lendária Moleque, tá achando que é assim Que eu vou pagar com carta lendária Duas partidas que você jogou no vídeo ainda Carta lendária pra mim Não vai ter lendária pro seu, mansinho É só pra mim que eu ganhei no baú de prata, moleque Então esse aí foi o vídeo, galera Mano, foi muito top Esse vídeo vale o seu like Comprou uma oferta nova Lendária No baú de prata Três partidas ganha Que pesadão Então se você curtiu Deixa o like Se inscreve no canal E é nóis Valeu, falou